Fala marmotinhas, estamos aqui para um vídeo de Minecraft, um jogo quadrado que muita gente conhece. Eu comecei com um baúzinho, já pegamos todos os itens. Já tem uma picareta de pedra, estou pegando as tochas. Nós spawnamos do lado de uma vila, já vou pegar essa vaquinha, errei, errei feio naquele, acertei, ganhei um monte de conquista. Outra vaquinha, eu não estou pegando isso daqui por comida, eu estou pegando pelos couros, que a gente vai usar bem mais para frente.